Eu sou Fabrício Santana, Mr. Grande Manaus. Eu vou contar um pouco da minha história. Sou mãe de Fabrício. Fabrício é um menino que sempre me deu muito orgulho. Desde pequeno sempre mostrou a que veio. Ele sempre foi um menino muito esforçado, estudioso. Sempre quis aprender tudo o que eu fazia, ele estava do meu lado, para aprender junto comigo. E essa curiosidade por educação me levou longe. Fui destaque acadêmico da minha turma, me rendeu uma carreira de 11 anos na área educacional. Hoje eu sou auditor na Prefeitura de Manaus, empresário do ramo geek e também o mais recente trabalho como modelo e mister. Eu tenho imenso orgulho de Fabrício pelas suas conquistas, pelas suas realizações e pelo capricho de menino que ele sempre foi. Um rapaz honesto, dedicado e trabalhador. Meu pai, meu herói, que me ensinou a ser um homem bom. E desde cedo eu sempre estive envolvido em projetos sociais. Adoro ir na feira, fazer compras, porque para mim, cozinhar é uma das melhores terapias da vida. Amo dar sabor às coisas. E misturar temperos nem se fala. No meu dia a dia, gosto de malhar sempre. Musculação, cross. Aos finais de semana, vou passear com meu filho. Sou completamente apaixonado pela cultura amazonense. E sempre que posso, faço diversos passeios. Dançar é outra grande alegria na minha vida. Amo samba de gafieira, uma bachata. Mas eu danço de tudo, a verdade é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei um pouco da minha vida, do que eu faço no meu dia a dia, da minha família. E agora, eu espero vocês no dia 7 de maio, para o Mister Brasil CNB 2022, em Balneário Camboriú. Até logo! E aí E aí